Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer react disso aqui, velho. Porque vai que, né? Hoje eu baixei a live lá pra postar o bagulho lá do jornal do lá, velho. Então é isso, velho. Kirito's God of War, fantasma de Esparta, Kaito. No canal do Kaito, né, velho? Vamos ver. Legal, introdução ali meio game, né, velho? Kaito e Shiken. Domingo agora, hein? Vamos começar a nossa jogatina de God of War, mano. Vou jogar um, depois vamos pro dois e separe pro três. pra sempre seu servo nome nem meus braços frente ao guerreiro fruto sanguinário inimigo inocente se ele mata eu mato mas com ele emoções me tornam fraco então Haris me enganou Haris me enganou olhando pros corpos no chão pros corpos no chão tudo aquilo que eu amo e o sangue caiu pro seu sangue na minha mão meus olhos não podem crer no que acontece condenado para sempre por isso ou se eu saco na minha pele arra vou retornar arrendar arrendar seu origem fantasma de esparta as coisas horrifilantes e não paro de lembrar pesadelos que não param por favor faça parar acordo fechado era beta eu quero muito jogar o jogo pra saber esse aí é a história do 1 né velho o 1 eu joguei muito pouco joguei mais foi o 2 cara como é que ele matou um deus imortal não respondam eu vou jogar o jogo e vou descobrir que aí já era existe um novo deus já não me restou mais nada me restou mais nada olhando pro carbo terra em frente ao fantasma de esparta fantasma de esparta duas láminas das minhas mãos e Deus vai cair no chão tão violenta e brutal Kratos não tem coração raiva inclusive eu nem lembrava que a cinza era da menina lá velho por isso que ele é cinza agora é o 2 isso é o 2 isso aí eu tô ligado e traído com o seu sangue corre eu sempre fiz um filho perdido seus nos curti muito bem você vai pagar por isso eu só atravesso o suor não tenho seu sangue mas pai não tenho rum seu filho retornou isso é ruim isso é ruim não trará todos do alipô não dá pra me parar então todos do olímpia eu vou matar você então é o primeiro atormentando o mar seja Deus e chidas todos irão morrer segundo a mente há de se libertação sem eles então vejo o céu escurecer município dos cronos eu vou destruir eu peço agora sem era mundo já não é mulher o que você está dentro a vida o filho é que eu destruí não não toque na chama eu não sei pai então chegou a hora agora tá minha vingança a hora de tudo acabar a apocalipse vingança completa agora somente um deus resta a a cara não tem cego acaba até nunca mais Deus dá caralho mano peraí oi 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 Sua mente sente raiva A ruína dos teus é Fantasma e desplata Esses nove God of War é bucha, velho Agora vai contar a história do 3, né? Um homem sozinho Trouxe a ruína dos deuses Escalando todo o limpo Matando cada um deles Já contou do 3? O 3, o pessoal fala O 3 eu joguei só o comecinho na Lan House, velho O 3 é o que o pessoal fala Que é a pior coisa do universo Acho que é por isso que eu nem percebi, tá ligado? É que tipo, eu sei que no 2 a gente derrota É no 2 que a gente derrota Zeus Eu acho, né, velho? Aí ele derrotou Zeus ali Depois o Kratos Aparentemente se matou E ele já contou do 3? Como assim, velho? Como foi a história do 3 que eu não entendi? É no 3? Pô, eu lembrava que era no 2, cara Que a gente derrotava Zeus, né? Era não, viado No 2 a Atena impede que o Zeus morra? Caralho, eu não lembrava disso não, viado Ah, entendi Aí a Vigan só ocorre no 3, né, velho? A gente vai lá e mata o filho da puta, né, velho? Entendi, entendi Só uma pergunta, só uma pergunta Sem dar muito spoiler Nesse novo God of War aí É explicado como é que ele volta à vida? Porque ele morreu, né? Ele se matou ali É explicado como é que ele volta? Tem uma explicação ou não? Ou só cagaram a regra mesmo? Tipo um deus ex-máquina Ele já voltou e foda-se, tá ligado? Como é que foi essa parada aí? Ah, entendi, pô Família A morte e filha Agora tudo no túatrio Escuta, garoto Só você e eu Jamais Seja a raiva te controlar Não tá pronto Você ainda não tá O passado retornando Sai da minha casa A dizer que eu não irei Querer me ver com raiva A ver os contato Eu juro, eu juro Eu quero esquecer tudo Atreus, nós partiremos Pois nós estamos mais seguros Sim, não tem perdão Pra o que eu fiz Mas vi meu abriguente Caraca, é filho dele mesmo, velho O cara virou pai de família, velho Falava zoando, mas ele é pai de família, velho Daquê Correio Só que é pai Mas pra já Tu é Lançado Um fantasma Desporta Do longe de casa Obrigado a desenterrar meu passado Nas minhas mãos A lâmina do caos Quero desistir algo Que devia ter de bom Nós somos humanos Somos deuses no final Quem pensa que é Pra matar um deus Isso traz consequências que você não vai querer Não te ensino a matar Sem sobreviver a Deus Sem desculpas Apenas melhor Filhos matando o pai Escute esse oito em ti Não te dará, rapaz Esse ciclo acaba aqui Mas eu fui Marcado na profecia Corre pelo meu filho Onde Se acordou nevo Em deuses eu não confio É se ligar Mas o homem que Você procurar Não tá mais aqui Me consulte mais E tome escute aqui Caroto seu não vai Não vai encontrote Me escute seu destino Só você fazer pode Se deuses querem guerra Que venha o Ragnarok Ah, esse é o Ragnarok agora, né? Perigo no fim, não se acerca Posso sentir ou te inserir Batalha final tem o início Trollarei um monstro em mim Que é o homem que matou seu filho Eu tô bem aqui Não quero voltar a ser quem era Não quero voltar a ser um monstro Eu sei que você é sua raiva gera Escuta o razão, mas me guiaram Nós somos apenas os povos Pernas os seres colares Desistar da sua briga Eu não quero te matar Eu não vou Com a queda de onde A guerra acabou A guerra chegou ao fim Seu lar que quer partir Eu aceito Pois meu filho sempre estará Aqui no meu peito A profecia Se revela Nela existe O outro lado O Deus da guerra Nesse lado não é temido O Deus da guerra Nesse lado É amado Caralho, velho Que doideira O homem que se afastou Da sua humanidade Tantos anos Cometendo de todos os atos O ato mais humano Lágrima cai Ainda tenho muito o que fazer por aqui Caralho, velho Caralho, velho Não sou mais O Deus da guerra Só quer pai Mas pra já O tratão O fantasma De esparta Tão longe de casa Caralho Caralho Acabou, meu Passou muito demorado, velho Tô brincando, velho Vou explicar uma coisa Mas não quero dar spoiler Puta merda, velho Foda, 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 velho Abertura curtinha Tá bom pra abertura, velho Muito bom, cara Sensacional aí, Maquin Com o show de bola Foda, 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 foda Transcrição e Legendas Pedro Negri